Oi, boa tarde. Remédio pra dor de cabeça. João Kleber, show! Você tá com mais dor aonde? Aqui assim, na testa, né? Ai, deve ser simuzite. Deixa eu ver se eu tenho um xarope pra te passar. Ai, tá lá em cima. Pera aí um pouquinho que eu vou pegar pra vocês. Moça, desce que tem que colocar a cor e a altura. Ué, mas não tem que pegar o remédio, gente. Tá procurando. Ah, mas tem gente que quer vir trabalhar? Ué, assim... É meu uniforme, moça. Pera aí, deixa eu procurar o remédio pra vocês, gente. Vou pegar o remédio na cara dela. Que isso, cara? Tô procurando aqui, tô quase achando. Já tô quase achando. Tá aqui, ó. Ai, que mulher ridícula! Tô achando... Mas que nervosa, gente.